Meu nome é Daiele Carolina Rodrigues, eu sou de Urupá, Rondônia. Então, em dezembro de 2014 eu descobri um possível linfoma. Naquele momento eu fiquei muito desesperada, a ponto de, depois que o médico me disse da possibilidade de eu chorar três dias. Então a gente decidiu que a gente viria para Curitiba para o meu tratamento ser feito no Erasco. Bom, a gente veio em janeiro e os exames não ficavam prontos, acontecia uma coisa, acontecia outra e o meu diagnóstico foi sendo levado para frente. Foi aí que eu fiquei sabendo da data do terceiro retiro nacional. O retiro foi maravilhoso, mas assim, o ponto alto foi durante a adoração do Santíssimo. E quando o Santíssimo se aproximava, eu não vou te dizer que eu senti, não, eu ouvi. Filha, o que você tem é câncer, mas vai passar e eu vou passar com você. Então, eu terminou, eu vim no domingo, quando foi na segunda de manhã, me ligaram do Erasco. E me disseram, venham, que o médico quer te ver. E eu lembro que eu disse para o médico assim, doutor, você faz a sua parte, eu faço a minha, porque Deus já está fazendo a dele. No dia 30 de abril, eu comecei a quimioterapia, eu fiz seis meses de quimioterapia. E no dia 10 de novembro, o médico me deu aula. Hoje eu estou há quatro meses e seis dias sem quimioterapia, estou em remissão. Eu vim à Curitiba para refazer todos os meus exames. Graças a Deus está tudo bem. A minha vida já está voltando ao normal. Mas assim, o que eu vim dizer é que não importa o quão grande é o seu problema, o quão grande é a sua doença ou o problema familiar. Deus, Ele sempre, sempre vai estar com você. E é isso que é o importante. Durante esse tempo todo, por nenhum segundo, eu me senti sozinha. Porque Deus, Ele cuidou de cada detalhe. Evangelizar é preciso.